Olá, meus amores! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje, gente, eu vou gravar mais um vlog pra vocês. A gente vai fazer as nossas comprinhas do mês hoje, tá? Hoje é sábado, então a gente vai agora pela manhã, que é bem melhor a gente vai e volta rápido do que a noite depois que o Luiz chega no trabalho. Então é isso, espero muito que vocês gostem desse vídeo, deixa o like pra mim, se inscreve aqui embaixo no canal, tá bom? Ativa as notificações e me sigam no Instagram, lá eu sou que tô postando fotos, stories, tudo pra vocês me acompanharem em tempo real, tá bom? Então é isso, um beijo e vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom, pessoal, a gente já chegou em casa, tá? E eu vou mostrando pra vocês, assim, o que eu for tirando da sacola, que é mais rápido, a gente tá com bastante fome, né, amor? Tá com bastante fome? Compre os que a gente gosta, tem mais esse daqui, ó, que eu comprei também, não sei onde que tá, enfim... Aqui, a gente tá com bastante fome, né, amor? Aqui a gente comprou cebola, compramos beterraba também, pode fazer aqui, mas também... Compramos molho de tomate, comprei três, mais um aqui... Comprei três, mais um aqui... Suco, creme de leite, aqui nessa sacola tem quatro leites... Olha o meu corinho, ó... Olha o meu corinho, ó... Olha o cordão... Aí aqui a gente comprou um doritão, que eu amo esse doritos grandão aqui, vou comer depois do almoço... Eu amo, 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 amo... A gente comprou um pano pra limpar a casa também, porque o nosso já tava bem ruimzinho, tava rasando já... E aqui nessa sacola, dois quilos de açúcar... Arroz tinha bastante, macarrão, então não precisou comprar... Um quilo de feijão também... Aqui a gente comprou uma massa pra bolo, essa de chocomousse, eu adoro, eu amo essa massa, ela é mais gostosa daquele de chocolate normal... Compramos uma Nutella, a gente nunca compra, porque eu acho bem caro, mas dessa vez a gente comprou, tava 15 reais... É uma coisa que a gente raramente compra... Leite condensado, comprei quatro também, tem que achar onde que tá os outros... Aí a gente comprou essas barras de chocolate, ó... Nessa sacola aqui... Óleo... Vou montar na frente... Óleo... Chuchu... Pra fazer que o Luiz começou a gostar... Eu já gostava, mas ele não gostava muito, agora ele falou que gosta... É... O que mais, gente? Aqui, sabão em pó... Eu gosto muito dessa... Opa! Gosto muito desse aqui da Sol... Deixa eu achar um lugarzinho pra ir colocando, gente, porque tá cheio aqui... Comprei sabonete líquido pra colocar no banheiro também, que tava acabando... Aqui... Comprei amaciante... Desse aqui... Comprei esse Uau, que eu gosto bastante... Ele é muito gostoso, muito cheiroso... Eu comprei do roxo a última vez... E dessa vez eu comprei desse azul... E esse daqui é pra lavar a roupa da Milena... Que eu gosto bastante dessa marca também... Ele é bem cheirosinho... Aí aqui nessa sacola tem Sazon também... Mais sucos... Mais um desse... Tem leite condensado, né? O resto dos leites condensados... Mais bolacha... E o último é desse aqui... Amor, junta ali pra mim, por favor, que frio... Tem que ver os danoninhos debaixo que o chocolate... Na sacola tá tudo cheio de chocolate... Sério? Será que não esperou? Não sei... Bom, faltam mais algumas sacolas aqui... Deixa eu ver... Compramos relmas também... Comprei dessa linguiça aqui... A mulher tava dando lá no mercado... Então a gente comprou também... É bem gostosa... Pelo menos eu gostei, né? É... Nessa outra sacola aqui... Deixa eu ver o que tem... Bolacha... Bolacha salgada... Dois miojo... Bolacha também... E aqui também tem mais dois cremes de leite... Agora já tá acabando, tá, gente? Me falem se vocês gostaram desse tipo, assim... Tirando as coisas da sacola pra vocês verem... Aqui tem detergente... É... Tem aqui coisinhas pra fazer varal... Opa! Nossa, gente, tá caindo tudo hoje... Ó... A gente comprou esses dois fios aqui pra gente fazer um varal maior... Aqui tem pasta de dente... Mais essa pasta grandona aqui... Que ela dura por muito tempo... Mais uma pasta de dente... Lanço umedecido pra Milena... Que é sempre bom comprar... Aí a gente comprou esses bifinhos aqui, ó... A gente comprou a ração dele também... Tá lá no chão já... E aqui tem sabonete... Nessa sacola aqui tem alguns sabonetes... E a última sacola... Deixa eu ver o que que tem aqui, gente... Comprei esse kit aqui, ó... Da Scala... Com... Shampoo e condicionador... Não sei se é bom... Se vocês já usaram... Dessa marca... Me deixem aqui nos comentários... Eu comprei esse daqui... Aí... A cera, né... Que a gente usa toda vez... E por último... O álcool... Então essas foram as nossas compras... Do mês, né... As coisas que faltavam... Assim... A gente comprou coisinha que, né... Precisava comprar... E isso daqui deu 276 reais, gente... Esse mês deu um pouco mais caro... Que as outras vezes... Mas, né... Fazer o que? A gente tem que comprar... Então... É isso, gente... Essas foram as nossas compras... E agora a gente vai guardar as coisas... Na geladeira... E ali no armário... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Transcrição e Legendas Pedro Negri Comprei esse bifinho aqui de carne que eu mostrei pra vocês Comprei pro Gordo, ele adora essas coisinhas E a gente compra de vez em quando pra poder agradar ele Ele ama, gente Né, Gordo? Vocês sempre me pedem pra eu mostrar ele, ó Então ele tá aqui, viu? E aí eu dou um de cada vez Umas duas vezes por dia, por aí, né? Comprei a vez pra agradar ele Então ele ama esses negócios, né, Gordo? Você gostou? Você gostou? Ei, Gordo, você gostou? Gostou? Agora só mais tarde, é Ó, gente, ele quer mais Só mais um, então Só mais um Só mais um Agora eu vou mostrar pra vocês, né, que a gente arrumou a geladeira e ali o armário E aí eu vou colocar a comida pra esquentar Que a gente tá morrendo de fome Agora são 1h55 já, meu Deus do céu Aqui ficou assim a geladeira A gente arrumou as coisinhas, né? O Luiz foi arrumando e eu fui dando as coisinhas pra ele guardar E aqui também, ó Aqui no armário ficou tudo certinho, tudo arrumadinho Então é isso Agora eu vou esquentar o ar E agora a gente veio aqui É, no centro trazer a mãe do Luiz pra eu poder receber Né, no caixa ali E eu fiquei no carro com a bebê E agora ela acordou e tá irritada Olha o biquinho dela, gente Olha lá, meu amor Olha lá, meu amor Então eu fiquei aqui no carro porque ela tava dormindo E não quis sair com ela Então eu tô esperando eles aqui O banco aqui do lado E eu vou dar um mamazinho pra ela, gente Que ela tava dormindo e acordou agora Chorandinho E é isso Daí a gente vai pra casa Assistir algum filme, fazer alguma coisa Não sei Chegamos em casa E agora a gente vai comer doritos Tomar uma coca E ficar em casa mesmo Porque, né, tá frio Eu tô de bota Até tenho que tirar essa bota Porque eu tô desde cedo já com essa bota Meu pé tá doendo E aí a gente vai comer aqui Não sei o que a gente vai fazer Mas vamos comer E por enquanto é isso Olha lá, eu acordei Eu acordei Olha a cara dela, amor Tá olhando pra mim Gente, depois daquela hora lá Que eu dei mamar pra ela no carro Ela veio dormindo pra casa Coloquei ela no berço Continuou dormindo E só acordou agora E agora já é seis e meia E ela tá dormindo assim Desde duas e pouco mais ou menos Só que aí eu dei mamar no carro Aí ela continuou dormindo E acordou agora Olha esse cabelo todo bagunçado Nossa, ela dormiu bastante hoje Amor, passando a mão no rosto Dormiu bastante E aí agora eu acho que eu vou tomar banho E vou dar banho nela também Pra ela já ficar calminha Tive que acordar ela, na verdade Olha isso Que lindo Tive que acordar ela Pra de noite ela dormir bem, né Porque ela dormiu pra caramba agora Nesse das duas é as seis Mais ou menos Então É isso, né vida É isso aí A gente assistiu um filme Muito da hora agora, né amor Como que era o nome? Não lembro o nome do filme Você lembra? Foi bem legal, gente Muito da hora Se eu lembrar o nome do filme Eu deixo aqui Aqui embaixo Pra vocês lerem Mas é bem legal Vale a pena assistir É de uma menina Que foi mordida por tubarão e tal Que ficou ilhada Muito legal Né, bebê? Vamos tomar um banho agora Manda beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo O que? Gente, ela tava querendo levantar aqui do Luiz, né amor? Olha Meu Deus Ela tá levantando as costas A cabeça Olha isso Nossa Ela tem dois meses só Vai fazer três Tô impressionada Olha Filha, você tá muito esperta E com sono, né? Agora que nós já tomamos banho Gente, peguei o notebook aqui Pra poder editar esse vídeo pra vocês Então eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa bastante like aí pra mim, tá bom? Se inscreva aqui embaixo no canal Ative as notificações e sigam no Instagram Então é isso, meus amores Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau